E na Califórnia, a bordo do 4x4, versão Trailhawk, do Renegade. A versão mais esportiva, o Trailhawk, vai chamar a atenção dos marmanjos. As variantes do diesel ganham tração 4x4 permanente, sistema de seleção em todo o terreno, com quatro opções. Controle de descida em ladeiras e primeira marcha reduzida. A versão Trailhawk é sempre equipada com esses Ivo. E sendo que a única diferença é o seletor do terreno, que oferece cinco configurações. Essa estrutura desse modelo é diferente da versão 1.8 Ivo, Flex, que tem 132 cavalos de potência, contra o 170 desse 2.0 turbolíceo. O carro que vem com todos os equipamentos de século e toda a lista de mordomia, também oferece no modelo mais completo o botão de partida e a chave tipo sensor. O Trailhawk tem uma suspensão muito bem acertada também. No teste off-road, foi isso aí que a gente fez. A gente faz a curva para poder entrar no ponto de equilíbrio. Então, tem essa meia montanha russa que a gente levanta aqui e desce para você ter noção. Você, quando observa o Renegade, na lateral ele tem uma arquitetura muito moderna. Na traseira também, acho que o que falta um pouco é um detalhe na saia. Eles podem resolver isso com acessórios Mopa. Então, a dianteira dele é uma dianteira com a marca Jeep forte, muito bem posicionada. Esse carro é o carro de entrada, que é o carro de combate da marca nos Estados Unidos. Valente e disposto. O negócio é encarar qualquer terreno. Todo carro é muito bem personalizado. O Trailhawk vai ser a versão mais desejada do Jeep, que promete chegar às concessionárias a partir do dia 10 de abril, duas semanas antes do lançamento oficial da fábrica, lá em Goiânia. Tchau. 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 Tchau.